Já faz tempo que os shots da imunidade fazem sucesso. Ele é um preventivo, principalmente contra agentes virais, então pra gente manter nossa imunidade alta. E como tem substâncias muito ricas em vitamina C, em zinco, selênio, ferro-quelado, a gente acaba combatendo os vírus gripais mais facilmente. Então aqui a gente colocou 15 gotas de própolis, o própolis pode ser solução aquosa ou alcoólica, aí lógico, pra crianças evitar a alcoólica, meio limão espremido, mel, o mel também é opcional, então pessoas que não podem consumir açúcares não tem necessidade de adicionar o mel, e açafrão, que é o açafrão normal, o tempero que a gente põe na comida. Uma colherzinha de chá também já é suficiente. O ideal é tomar em jejum, mas se não der, o que vale é tomar todos os dias. Aí você também já deve ter ouvido, come muita fruta nessa época de covid pra reforçar a imunidade. Ajuda? Ajuda! Mas o importante é comer de tudo que possa melhorar a saúde do intestino. A nutricionista lembra que o órgão saudável é o maior aliado para que os nutrientes sejam absorvidos de forma adequada pelo organismo. A alimentação que o intestino mais precisa são alimentos ricos em fibras, folhas, legumes, frutas, porque quanto mais equilibrado estiver a nossa saúde intestinal, menos inflamado ele está. E quanto mais inflamado ele fica, mais ele só solicita o nosso sistema imunológico. Só que o nosso intestino é muito grande, ele tem de 15 a 12 metros de extensão. Então olha o tamanho disso, toda hora solicitando o sistema imunológico. E aí é por isso que às vezes o sistema imunológico fica muito ocupado com o nosso intestino, resolvendo o problema lá embaixo e aí as nossas defesas de barreira, olho, boca, nariz, paladar, ficam expostas. Tudo isso que nós falamos é extremamente importante, mas tem algo que é fundamental. É considerado um dos melhores remédios, principalmente para quem está com gripe, covid e outras doenças virais. Geralmente está ao nosso alcance, mas a gente nem sempre liga o quanto deveria. Isso aqui ó, água. E para saber a quantidade ideal que cada pessoa deve tomar, é só multiplicar 35 pelo peso de cada um. Tudo que envolver trato respiratório, a gente é 100% dependente de um muco muito hidratado para não dar condição para o vírus se proliferar. Então é como se a gente deixasse o ambiente mais ruim para a permanência do vírus. Então ele vai enfraquecendo mais rapidamente. E geralmente, infelizmente, quando a gente fica gripadinho, a gente não tem vontade de beber água. É difícil, com relação à garganta dói. Mas aí quanto mais desidratado você fica, mais você dá condição para o vírus permanecer. Sem contar que até pelo uso das quantidades de medicações, a água vai ajudando o corpo e eliminando essa quantidade de drogas e toxinas que vai acumulando no corpo também. Obrigado.